Apoio cultural, loja beleza em destaque, sua loja de beleza na internet. E marcar os cabeleireiros, onde a beleza não depende só de você. I can't plead without it, it burns the skin from your eyes. I'll do fine without it, there's one you don't compromise. I'll do fine without it, there's one you don't compromise. I'll do fine without it, there's one you don't compromise. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Beleza em Destaque, a sua beleza sempre em primeiro lugar. Estamos aqui ao vivo pelo estudo da Rede Eco TV, pelo seu canal 9 digital e 96 analógico para todo o grande ABC. E também através do redeecotv.com.br, redeecotv.com.br, para todo o Brasil e também o mundo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre nutrição, saúde e beleza. O seu telespectador aqui nos pediu, solicitou no belezaestaque.com.br, nós trouxemos uma especialista para falar sobre esse tema. Mas antes, boa noite Eduardo Macaros, seja bem-vindo a esse novo cenário do Beleza em Destaque. Boa noite a todos que estão assistindo o programa Beleza em Destaque. Hoje o programa vai estar sensacional. Você não saia daí que as dicas de nutrição vai ser um espetáculo. Então não saia daí. Hoje nós com um cenário novo, né Ricardo? Sensacional também. Como tudo o Beleza em Destaque... Sempre está novo. É tudo sensacional, olha. Muito bem. Mas vamos tocar, porque nós estamos ao vivo e estamos aqui na EcoTV. Muito bem. Nós vamos falar sobre nutrição, saúde e beleza. E para isso nós trouxemos uma convidada super especial, a Magalhães Rocha, que vai falar tudo sobre... Então se você tem dúvida, vamos aproveitar a oportunidade, vamos tirar nossas dúvidas. Vamos ver o quanto é importante a nutrição para você se tornar mais jovem, mais bela, mais elegante. Certo Eduardo? Exatamente. E não precisa ficar fazendo regime depois, né Ricardo? Não, não precisa não. A alimentação é um espetáculo justamente para isso. Muito bem. No quadro Dicas com o Eduardo Macarles, vamos falar hoje sobre dicas para quem quer iniciar na profissão. É isso daí. Então temos também o quadro Dicas com o Eduardo Macarles e o Diário Regional em Foco. Nosso parceiro retorna hoje sempre com novidades. 2379-4733. 2379-4733. A nossa linha já está aberta, a nossa produção está aguardando o seu telefonema. Porque, como foi a semana passada, hoje nós iremos sortear um prêmio oferecido pela Mais Valdir, das lojas Mais Valdir. Nosso parceiro trouxe uma bicicleta exclusiva para nós sortearmos aqui no programa. Certo Eduardo? É isso daí. Mais Valdir e mais Macários. E mais Macários. Então pode ligar 2379-4733. Ligar aqui na TV, a produção está aguardando para você fazer a sua pergunta e também participar no final do programa sorteio. Nós já temos aqui algumas telespectadoras convidadas, aqui ó, que participaram da semana passada. Todos vocês que participaram da semana passada vão estar concorrendo nesta noite especial. Então vão se juntar as telespectadoras dessa noite que irão participar com as da semana passada, porque nós vamos sortear a bicicleta, o senhor Eduardo daqui a pouco vai andar com ela aqui no cenário. Certo Eduardo? Ah, o Macarles faz tudo o que puder aqui dentro do cenário. Muito bem. O senhor quer dar uns recadinhos especiais? Já que nós não temos recadinhos, nós temos alguns lembretes especiais? Poxa, eu quero dar um abraço lá para o Mauro, da padaria Relâmpico, que o nosso amigo Elton foi lá comer a feijoada. Diz que é sensacional. Então já mais um cliente que vai levar para ele. Quero dar um abraço lá para o Leandro, que está lá em Santa Catarina, lá. Enfim, todas aquelas pessoas que têm ligado para a gente lá no salão e dizendo para a gente passar o nome de todos e falarem, né? Mas eu quero agradecer realmente a todas as pessoas que têm ligado lá para o Macarles, dizendo que o nosso programa Beleza no Destaque é nota 10. Tudo bem. Vou mandar um grande beijo, um abraço também para toda a equipe da Zero a Zero que me veste. Estou cada vez mais elegante. A Zero a Zero no Shopping de Mauá, a partir da semana que vem. Loja nova, inaugurando. Então você que quer buscar uma roupa com qualidade, você pode ir na Zero a Zero lá no Shopping de Mauá. Seu Eduardo, vamos para as nossas dicas então? Vamos lá. Então está no ar com vocês, Dicas com o Eduardo Macarles. Eu quero falar com vocês... Está bonito no vídeo, seu Eduardo. Só está bonito, elegante. Foi elegante, hein? Está elegante. Mas eu sempre fui elegante, é que as pessoas não percebem. Muito bem, cada vez mais. Como diz a minha cliente, você é um gatoso, que é um gato idoso. Muito bem. Mas tudo bem, né? Mas é um gato. Mas é um gato, não deixa de ser gato. Hoje nós vamos dar dicas, vamos dar uma dica especial para quem está iniciando a profissão de beleza, Eduardo. Exatamente. Então vou dizer para você o seguinte, a minha dica hoje, você que está interessado em entrar na área da beleza, como cabeleireiro, manicure, enfim, todas as profissões dentro da área da beleza, procura uma escola, vê se essa escola é totalmente legalizada, se os professores são competentes, se eles têm autorização para dar aula, né, Ricardo? E aí sim você vai começar a fazer um curso básico para você ter uma noção do que é você ser profissional no futuro. Não adianta você querer aprender em casa, depois querer entrar no salão, porque daqui para frente, para você entrar, você vai ter de ter um certificado provando que você fez um curso básico. E tem outras escolas que não aceitam você fazer um curso de aperfeiçoamento se você não tem um curso básico. Então você, meu amigo, ou minha amiga, que queira ser um profissional do futuro, comece a fazer um curso pela escola. E primeiro também você precisa ver se é aquilo que você quer. Porque talvez a pessoa vê um cabeleireiro que tem nome, mas ele não sabe que faz 30, 40 anos que está trabalhando, né? Então, para ele chegar nesse ponto, o princípio é ele começar numa escola e ser humilde, ter humildade. E isso é o principal. De você chegar num salão com certificado, por exemplo, de cabeleireiro, porque as escolas, elas não podem dar um certificado como fosse assistente. Já dá um diploma de cabeleireiro, mas você tem que ser consciente que quando você sair da escola, para você se tornar um excelente profissional, você vai ser terceiro, um ótimo auxiliar. E aí você tem a humildade de chegar e falar, olha, eu recebi aqui o meu certificado, fiz o curso de seis meses, um ano, quando for, mas eu quero entrar no teu salão como assistente para me aprender realmente o que é a profissão de cabeleireiro. Porque, às vezes, a pessoa, Ricardo, ele vê artistas, cabeleireiros, aquelas coisas todas, mas ele não percebe que até ele chegar naquele ponto, ele precisa também barrer chão no salão, dar cafezinho para cliente, segurar o grampinho para o cabeleireiro, ter a posição correta de ser auxiliar. Então, esse é o primeiro passo que ele vai ter para, no futuro, ele ser um cabeleireiro. Muito bem, então, com vocês, essas foram as dicas com o Eduardo Macalos nesse ano de 2013, com várias dicas aí até o final do ano. Exatamente, e se as pessoas quiserem mandar e-mail lá para o Beleza em Destaque, ou que ele quiser ligar também e fazer algumas perguntas, tiver dúvidas do que eu estou falando hoje, aí na próxima terça-feira eu completo, porque é uma dica muito extensa. Então, a gente não pode falar só no programa, porque o horário é pequenininho. Muito bem, hoje o Beleza em Destaque vai falar sobre nutrição, saúde e beleza, nós estamos com a nossa convidada especial, mas lembrando vocês, 2379-4733, 2379-4733, nós vamos sortear o final do programa, um programa especial, uma bicicleta infantil, o senhor vai trazer ela aqui para a gente para o estúdio? Pode trazer, você quer agora ou depois? Pode mostrar agora, senhor Eduardo. Eu vou mostrar aqui. O pessoal já vai ligar, 2379-4733. No final do programa, nós vamos sortear esse prêmio oferecido pelas lojas, mais, tá forte, tá forte, olha. Isso é porque é terceira idade, se a gente fosse só a segunda. Tinha batido no teto. Tinha batido tranquilo. Tranquilamente. Então, 2379-4733, nós vamos para um breve intervalo, na sequência a gente volta, nós estamos ao vivo, hoje recebendo a doutora Magali Rocha, que vai falar tudo sobre nutrição, cuidados com beleza, com cabelo, com a sua pele, com a sua unha, não sai daí, nós já voltamos com mais Beleza em Destaque. Oferecimento, loja Beleza em Destaque. A sua loja de beleza na internet. Macários Cabeleireiros, onde a beleza não depende só de você. O Macários Cabeleireiros fez e continua fazendo história no Grande ABC. O Macários já faz parte da sua família. Com credibilidade, honestidade e preço justo. Com mais de 30 anos no mercado e talento que passa de pai para filho, o Macários Cabeleireiros continua fazendo a cabeça das mulheres do Grande ABC. Macários Cabeleireiros, o melhor salão de cabeleireiros do ABC. Vem pra cá. Macários, onde a beleza não depende só de você. Beleza dos cabeleireiros, beleza em Destaque, primeiro lugar. Suas emoções, seus trabalhos e seus presentes podem ser impressos. Na gráfica Adriana, você tem impressão digital grande e formato. Banner, faixas, impressões em tecido e adesivo, painéis. Quer brindes personalizados? Fital, almofada fotográfica, porta-moedas, squeeze, estojos pular, calendários. Para sua atividade profissional, pastas e catálogos coloridos, cartão de visitas, mala direta e muito mais. Consulte nossos preços. Rua Dom Pedro I, número 607, Vila Pires, Santo André. Anote o telefone 4972-3712. Gráfica Adriana, neste nome você pode confiar. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte a T10. A raiva passa e a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Tem um Brasil melhor, em todo campo tem, aqui também. Aqui em São Paulo, o governo federal melhora a vida da população. O Bolsa Família amplia benefícios, chegando a mais de um milhão de famílias. E com o Brasil carinhoso, milhares de famílias com filhos na primeira infância superam a miséria. Com o Pronatec, pessoas que viviam na extrema pobreza aprendem uma profissão. E com o Prauni, milhares de jovens podem cursar uma faculdade. Na minha vida, tem um Brasil melhor. O Macario dos Cabeleiros fez e continua fazendo história no Grande ABC. O Macario já faz parte da sua família, com honestidade e preços rios. Com mais de 30 anos de mercado e talentos de passe de pai para filho, o Macario dos Cabeleiros continua fazendo a cabeça das mulheres Grande ABC. Macario dos Cabeleiros, onde a beleza não depende? Só de você. Vem pra cá. Jogamos a beleza de destaque? A sua beleza em primeiríssimo lugar. Suas emoções, seus trabalhos e seus presentes podem ser impressos. Na gráfica Adriana, você tem impressão digital grande formato. Banner, faixas, impressões em tecido e adesivo, painéis. Quer brindes personalizados? Que tal almofada fotográfica? Porta-moedas, squeeze, estojos solar, calendários. Para sua atividade profissional? Pastas e catálogos coloridos. Cartão de visitas, mala direta e muito mais. Consulte nossos preços. Rua Dom Pedro I, número 607, Vila Pires, Santo André. Anote o telefone 4972-3712. Gráfica Adriana. Neste nome, você pode confiar. Muito bem, estamos de volta com o programa Beleza em Destaque. Hoje falando sobre nutrição, saúde e beleza. Logo mais, nós iremos conversar com a nossa convidada especial, que veio muito bem acompanhada, né, seu Eduardo? Não, pelo amor de Deus. São as mulheres bonitas no estúdio. Eu queria, por isso que o nosso programa chama Beleza em Destaque. Nem posso falar que nós somos, eu era... Agora tem várias belezas, o senhor está sendo destaque hoje. Agora é só destaque, as belezas, tá? E por isso que eu coloquei uma flor perto da outra flor também, né? Muito bem. Seu Eduardo, vamos falar sobre o Diário Regional em Foco? Vamos lá. Mas antes, eu vou aproveitar que nós estamos na geral, vou aproveitar e apresentar a nossa convidada de hoje. Vai falar tudo sobre nutrição. Magali, Magali Rojas, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, boa noite, obrigado pelo convite. Nós vamos falar... Hoje tem bastante dica para trazer para todo mundo que está acompanhando o programa. Bastante dica, coisas muito legais. O pessoal vai deixar o cabelo bem bonito aí para vocês estarem deixando ainda melhor. Oba! Falando de cabelo é com nós mesmos, né? Muito bem. Eu já estou tentando algumas interações aqui. A Priscila Fernanda da Cunha já colocou pergunta para a gente aqui. O Tiago Municelli também. Mas antes, vamos falar sobre o Diário Regional em Foco? É isso aí, Ricardo. O Diário Regional, todas as terças-feiras, coloca para a gente a divulgação do que vai acontecer no Beleza e Destaque da Noite. E por isso, está no ar com vocês o Diário Regional em Foco. Muito bem, Eduardo. O Diário Regional em Foco. Legal. Se você quiser saber mais notícias, vai até a banca mais próxima da tua residência. adquira aqui o jornal, o Diário Regional, que você vai estar as melhores notícias, as notícias da hora, não é? E você vai estar bem informado. Notícias que estão, como diz o povo, né? Quentinho é quentinho. Muito bem, então, o Diário Regional, sempre trazendo novidades, atualidades na semana. E é assim, um precinho assim, bem pequenininho, né? Para ler todas essas notícias aqui, eu acho. Tem aqui a cidade também, falando da cidade também. Vamos aproveitar a oportunidade que a doutora está aqui. A gente tem todos os sábados a coluna Beleza e Destaque no Diário Regional, que vai todo o grande ABC, onde a gente coloca as principais notícias. Colocamos as notícias do grande ABC, também colocamos as notícias de beleza. Então, vamos aproveitar a... Só posso ler essa notícia, achei muito interessante aqui, bem na capa lá, né, Carol? Mais de 18 mil eleitores do ABC podem perder o título. Mola, né? Então, se você quiser saber, é só comprar o jornal e você vai ficar ciente de tudo o que está acontecendo lá. Mas, apesar que eu achei que por 18 mil, eu achei pouco. Eu achei 18 mil, muito pouco. Eu acho que tem muito mais aqui. É que 18 mil é aquele lá que só foi lá e mostrou que ele era... Pois é, nem sempre votar é estar presente, né? Exatamente, mas eu acho que é muito mais. Mas, enfim... Não que eu não estou dizendo que a notícia do jornal não seja autêntica, entendeu? Eu, pessoalmente, eu acho que no ABC, se você fazer levantamento mesmo, daqui mais seis meses, vai? Mas, tudo bem, compra o jornal que você vai ver todas as notícias aqui. Diário Regional. Voltando no sábado, a coluna Beleza em destaque, vou fazer o convite aqui para a doutora já providenciar para a gente uma matéria, um resumo do que vai acontecer hoje no programa, para a gente poder publicar sábado que vem, agora sábado próximo, na nossa coluna Beleza em destaque. Tudo bem? Com certeza, vamos fazer uma matéria bem bacana aí para todo mundo. Olha que bacana, hein? Muito bem. Então, esse foi o Diário Regional em Foco. Nós já estamos chegando em algumas interações, 23794-733. Nós vamos falar agora sobre nutrição, beleza e saúde. Nós convidamos a doutora para falar para a gente, nos orientar como se proceder hoje, para cuidar um pouco mais da nossa beleza, porque nós profissionais cuidamos um pouco do exterior, mas tem que partir tudo do interior, não é isso? Na verdade, a gente tem que trabalhar com um conjunto de coisas. A alimentação é muito importante e ela vai refletir na beleza exterior, juntamente com todos os cuidados que hoje essa atualidade oferece para a gente. E toda essa facilidade de a gente ter uma aparência mais saudável com todo esse conjunto de trabalhos aí. Muito bem. Eu já estou com a primeira interação aqui da Priscila Fernandes da Cunha. Ela está dizendo aqui, só consumo produtos naturais, arroz integral, etc. Evito consumir feijão, no lugar do feijão consumo lentilha. Gostaria de saber se é correto ou preciso consumir o feijão, porque ela falou que ela vive em dieta. Olha, o feijão e a lentilha são alimentos que têm uma quantidade, um valor proteico muito bom. Então, não faz falta o feijão se ela consome lentilha em quantidade. Mas se ela gosta do feijão, não há necessidade de deixar de comer o feijão. O feijão não engorda, ele é de um valor calórico baixíssimo, não tem gordura. Se você preparar um feijão em casa, sem bacon, sem linguiça, um temperinho caseiro, ele não vai engordar, com certeza vai fazer tão bem quanto a soja. Não precisa se privar do feijão. Exatamente. É que as pessoas gostam de dar uma incrementada violenta, né? E sempre o que incrementa é o problema. O que incrementa é o problema. Exatamente. Mas o feijão é um grão, tanto quanto a soja, rico em proteína e realmente o feijão não engorda. Tudo bem, Priscila, pode continuar então. Não tirar da sua alimentação. Não tem que comer feijão, né? Mas só o feijão, né? Tem pessoas que fazem um cardeão de feijão e quando você chega lá, faz uma feijoada do que feijão. Exatamente. E parabéns pelo arroz integral pra ela, que realmente é uma escolha muito interessante, muito boa. Muito bem, ela tá agradecendo aqui, nós estamos ao vivo no Chudéco TV, também pelo Facebook, Ricardo Macalha, tá agradecendo pelo que adorou a resposta. De nada. E nos dias de hoje, a nutrição ligada à estética, o que mudou nos dias de hoje? O que mudou é que a gente tem uma longevidade agora, né? As pessoas estão vivendo mais. Temos pessoas aí ativas com 80 anos de idade. E pra isso a gente precisa cuidar melhor da nossa saúde e da aparência. Porque é bastante interessante você estar com uma pessoa com uma aparência agradável, saudável na sua frente. Então, com toda essa opção de hoje, de tratamentos estéticos, cabelos, tudo isso juntamente com uma alimentação saudável, traz uma qualidade de vida bastante interessante pra pessoa e com uma boa aparência que isso, pra o ego da pessoa, faz muito bem. Então, é interessante a pessoa, além de ter um tratamento estético, ela tá tratando da alimentação junto pra ter bastante saúde. Muito bem. Qual o papel da nutrição hoje dos alimentos voltados pra estética? Eles têm um papel fundamental. Muitas das pessoas hoje ouvem-se falar com muitos alimentos da moda, né? Vai consumir tal coisa pra poder melhorar isso. E aí, em um tempo, se descobre que, às vezes, o excesso desse consumo desse alimento também pode ser prejudicial. Qual a importância do alimento, tanto pras mulheres quanto pras homens? Tem diferença ou não? Não. Pras mulheres e pros homens, os alimentos são basicamente os mesmos indicados. A gente indica um pouco mais de alimentos de cor vermelha, licopeno, pros homens, porque é um alimento que evita o câncer de próstata. Mas é um alimento também que todos os alimentos de cores vermelhas, alaranjadas, amarelas, eles trazem uma grande quantidade de formação de queratina. E o nosso corpo todo é formado de queratina. E isso ajuda na formação de cabelo, pele, unhas, trazendo bastante viciosidade. A pessoa tem uma aparência muito boa. E hoje, eu acho que o papel da nutrição, junto com a estética, é porque... Vamos dar um exemplo. Um aparelho de estética, hoje, o que ele faz? Ele promove maior formação de colágeno. Pra deixar a pele mais... Isso, pra deixar uma pele firme, rígida, fortalecida, sem flacidez. Mas pra que esse aparelho funcione, eu tenho que o meu organismo, ele tem que estar preparado pra receber esse aparelho. Como? Através da alimentação, que essa alimentação vai ajudar o meu organismo a produzir colágeno. Então, se eu tenho uma alimentação que ajuda a produzir colágeno junto com o aparelho que incentiva essa produção, eu tenho um resultado eficaz. Na verdade, não adianta só a mulher buscar o tratamento estético. Eu acho que a gente percebe muito isso. Ela busca o tratamento estético, ela quer ver o exterior, só que ela não está preparada internamente pra receber esse tipo de tratamento estético. E aí é onde ela começa, às vezes, a passar mal, ter uma deficiência, arruma uma coisa e... Exatamente. ...danifica a outra. Problemas pós-cirúrgicos, porque fez uma dieta muito radical antes de ir pra uma cirurgia de lipoaspiração, ou qualquer cirurgia estética, ela precisa estar alimentada de forma correta, ela precisa estar com proteínas, vitaminas, minerais, todos adequados pra que ela tenha um bom resultado. Até no cabelo, na tintura. Numa tintura de cabelo, se eu tenho uma alimentação adequada, eu vou ter um resultado melhor com certeza. Porque eu acho que a alimentação, nesse caso, ela é fundamental. Porque se você não está fisicamente bem, bem nutrida, com a nutrição adequada, você não pode ter um cabelo saudável, com brilho, com maciez, você não pode ter uma unha que tenha durabilidade, que seja dura. Exatamente. Quando a gente diz isso pra cliente, a cliente sempre fica duvidando. Nossa, mas por que tem uma alimentação com o cabelo, que o cabelo está caindo? Mas se você não está fisicamente bem, nutrida, corretamente, vai dar essa influência no cabelo também. Principalmente na falta de ferro, acontece a alopécia. O que é a alopécia? A pessoa começa a ter queda de cabelo. E aí vai fazer algum procedimento químico no cabelo e prejudica mais ainda. E a alimentação pode prevenir isso tudo e pode dar um resultado melhor em tudo mesmo. Isso é comprovado. Hoje as mulheres, por exemplo, a gente vê muitas mulheres fazendo cirurgia de redução do estômago. e a gente às vezes acompanha alguns clientes, alguns amigos nesses procedimentos. A gente percebe que é uma preparação muito intensa pra que você consiga fazer cirurgia. E depois é uma adaptação muito mais forte. As mulheres procuram a nutricionista pra poder fazer esse acompanhamento ou não tem esse hábito? Olha, geralmente existe aí um processo de um conjunto de médicos especialistas que trabalham numa cirurgia de redução. Então é indicado psicólogo, nutricionista... E a gente consegue fazer essa clínica que em caleão todas as trevas. Então, fazer isso aí, tal vez que a gente precisa fazer blam uma opinions e garantiza moletas. vender isso aí... E a gente pode vir que se for, se for, seaka, atualmente até a gente vai descobrir, tem mais atenção. Então, tem campanha, port into... O que é isso?